Um deslizamento de terra por causa da forte chuva, já se tem uma mulher morta e três pessoas embaixo da lama e dos escombros. Três pessoas desaparecidas, o número de mortes pode aumentar a qualquer momento se os bombeiros encontrarem mais um corpo do local. Renato Igrejas, bom dia. Oi Dudu, muito bom dia pra você, bom dia todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. Nossa equipe fala ao vivo do bairro Engenho Pequeno em São Gonçalo, cidade na região metropolitana do Rio. Situação de calamidade aqui no bairro, vou mostrar pra vocês, olha só, a quantidade de viaturas do Corpo de Bombeiros. Desde ontem à noite, por volta de nove horas da noite, a gente tem acompanhado as chuvas torrenciais todas as tardes no Grande Rio. Mas em São Gonçalo, a chuva, a tempestade no fim da tarde desta segunda-feira foi realmente catastrófica. Então, olha só, a gente vai mostrar aqui ambulâncias aqui atendendo moradores aqui no bairro. A gente vai mostrar a situação, Dudu, porque uma mulher ontem, por conta de um desabamento, morreu. Duas mulheres foram retiradas com vida de casa. A gente vai mostrar, olha só, Ronald, vamos mostrar ali em cima a encosta que deslizou e acabou soterrando várias casas exatamente que ficavam ali embaixo, Dudu. A informação que a gente tem é que agora há pouco, uma mulher de 29 anos foi retirada com vida aqui pelo Corpo de Bombeiros, foi levada para um hospital mais próximo. Mas a gente vai mostrar que no fim dessa rua, Ronald vai me acompanhando aqui, é um trabalho minucioso do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, exatamente a casa onde está saindo aquele militar com o macacão laranja. Aquela casa ali tem um casal e uma criança, uma menina de 4 aninhos de idade que continuam desaparecidos. A família tenta contato por telefone com a família, com esse casal, desde ontem à tarde, quando a chuva começou e não conseguiu contato, não consegue completar a ligação, não recebe mensagens. Então, os bombeiros estão trabalhando com a hipótese dessa família, esse casal e essa criança de 4 anos de idade estarem soterrados ali naquela casa. A gente está vendo agora aqui, bombeiros, Defesa Civil passando com garrafas de água para ajudar os bombeiros que estão lá dentro desde a madrugada, fazendo uma retirada ali minuciosa de muito material que desceu, muita terra, muita lama, muitos galhos, muitas pedras. Olha só, agora aqui a militar do Corpo de Bombeiros trazendo aqui alimento para as equipes que estão lá dentro desde a madrugada. Vão fazer, devem fazer daqui a pouco aquela troca de turno e é um trabalho aqui que não para, Dudu. Então, uma mulher morreu ontem à noite por conta de desabamento, foram nove desabamentos só aqui em São Gonçalo. Olha só, tem mais bebida chegando aqui, comida para os agentes do Corpo de Bombeiros. A gente está vendo ali moradores que estão conseguindo entrar, olha só, que moram aqui na rua e estão tentando ajudar aqui o Corpo de Bombeiros a todo momento com informações sobre a família, sobre outras residências que foram destruídas por conta desse deslizamento aqui em São Gonçalo. A gente lembra que, segundo a Defesa Civil, a própria Prefeitura de São Gonçalo, ontem à noite choveu quase 200 milímetros. Era uma quantidade, foi uma quantidade muito grande para uma área pequena aqui da cidade e toda cercada de encostas. A gente está vendo aqui o desespero de moradores, olha só, as pessoas na porta de casa, aguardando aí por informações. A gente tem imagens, Dudu, que nós recebemos de moradores aqui de São Gonçalo, da situação da chuva ontem à noite. Um pronto-socorro no centro de São Gonçalo ficou completamente inundado, uma enxurrada começou a sair pelo ar-condicionado, pelas paredes do pronto-socorro. Pacientes que estavam internados ali não conseguiram ser removidos. E a gente teve a informação de que a equipe médica conseguiu limpar todo o pronto-socorro, higienizar todo o local. Agora a situação está concentrada aqui no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo. A gente vê, olha só, são mais de 50 militares trabalhando com helicópteros, com viaturas, com drones e cães farejadores aí em busca dessa família. Esse casal e de uma menininha de 4 anos de idade. A gente vê, olha só, é uma menininha de 5 anos de idade.